Oi amores, tudo bom com vocês? Olha que pegando lá comigo hoje Camilinha, que vocês já conhecem Quem não conhece, eu deixo aqui no box de informações todas as redes sociais Pra quem não sabe, a Camila é maquiadora então eu chamei a pessoa certa pra contar 10 dicas de produtos baratinhos. Eu vou mostrar os meus 5 favoritos daquele que tem que ter é barato e vale a pena e Camila trouxe 5 também. Eu vou mostrar os meus 5 produtos que eu não vivo sem sabe, que eu me apeguei, porque eu tenho essa mania gente, de me apegar no produto acho que toda mulher assim né a gente se apega e quando tá no fim você fica ai, tá com a dúvida. A gente pegou mais ou menos assim na faixa de preço até 30 reais porque 30 reais um valor ok né, pros produtos de pele e essas coisas então acho que vale a pena e vou mostrar pra vocês, então eu vou começar com a pele né tipo, parece que ele veio a óculos vou começar com a base. Adivinha que me indicou essa base? Tem, com a minha base tá com a favorita também Camilinha gente que me indicou essa base é baratíssimo, corre lá super barato, a minha também tá nos favoritos assim, na lista né dos produtinhos porque gente, essa base da Ruby Rose foi assim Precinho amiga? 10 reais 10 reais gente, ela é mate e cobre tudo né cobre tudo, a cobertura dela é ótima e assim, eu acho que vale super a pena investir 10 reais eu pelo menos uso ela super eu pra gravar vídeo só gravo quase Camila fez um vídeo de resenha mesmo eu fiz uma resenha lá no canal em especial pra minha pele negra porque o bacana da Ruby Rose é que ela vem inovando com várias tonalidades pra pele negra não bora o preço né o preço na hora do Nef 10, vamos fazer coleção o próximo que eu vou mostrar é um pó compacto o que que tu vai mostrar aí? eu vou mostrar um corretivo gente esse corretivo Fit Meath Maybe Nini e eu tenho a cor médio escura e ela ainda fica clara só que pra fazer iluminação e contorno, sabe? dá aquele glow porque o acabamento dela é ótimo e o meu é o pó da Vult tu usa o pó da Vult? eu acho maravilhoso eu descobri o 04 pra fazer iluminação também porque ele é bem amarelinho e lembra o pó banana que no caso eu uso pra fazer iluminação e eu uso o 06 pra contorno eu nunca uso um pó assim no rosto todo entendi, eu uso o 02 gente ele é ótimo assim, ele varia o preço, eu já achei por 35 mas eu compro por 22, 23 reais eu acho que o não é mais barato ser a farmácia eu sempre amo por 22 e eu acho que ele vale super a pena é o meu pó preferido da vida próximo produtinho, vai lá então gente, meu próximo produto, ainda falando de pele é esse pó bronzeador que no caso eu uso como co-iluminador da Belly Angel deixa eu abrir ele é mara, mara, mara eu uso ele pra iluminador gente, fica aquele glow assim na pele ele vem e ele foi 10,99 gente, babalha sabe uma lojinha que eu gosto de entrar? essa lojinha de biju sempre tem make make baratinha então eu adoro, adoro ele eu vou mostrar pra vocês um batom que é esse daqui da Evelyn Presence de Posse eu acho que ele vale super o preço porque ele custa em torno de R$16,00 não é verdade? e ele é bem mate, é o que eu to e eu acho que assim, tem uma gama de cores muito bonitas na coleção e eu acho que vale super a pena ele fica bem sequinho, bem mate tem vídeo resenha no canal então vocês vão lá pra conferir que eu resenhe todos com vocês e agora a gente falou de produtinho assim que eu não vivo sem há muito tempo um pouco de sobra que tinha porque já está no fim olha esse tá com um buraquinho aqui esse quarteto de sobrancelha da Dylos ele é mara eu sou muito apegada a ele, muito tipo assim, eu faço estoque gente, o quarto que eu vou mostrar batom eu to num vício de batom que eu não fiz vontade sou muito assim, batom eu até contei no vídeo da Camila vocês passam uma comica da aqui, vai lá no canal dela que eu contei que eu to muito assim, to mais os caras eu to mais assim, olhos neutros e mais batom to todo batom então eu queria mostrar esse da Ricoche Ricoche eu nunca sei falar acho que ele é super baratinho você compra ele por quanto amiga? eu acho que ele custa de 10 10, no máximo 15 reais assim, num garmo nossa, eu acho que o acabamento dele é perfeito é bem mate, mate mate não transfere ele dura muito é um batom assim, líquido, acho que é um... não craquela também gente, acho que dos batons líquidos ele é um líquido preferido e por último vamos mostrar gente, máscara de cílios eu sou apaixonada por máscara de cílios e essa da Avon, ela é baratinha também ela custa em torno de 20 reais também às vezes assim, como que a revista da Avon tem uma promoçãozinha de vez é tipo isso e eu acho que ela dá um efeito assim de boneca eu acho que vai super bem então, isso que eu ia falar agora eu quase não sou máscara, gente porque eu sou apegada a cílios de justiça então, qualquer máscara que me dê eu só vou dar aquele toquezinho mesmo pra unir os cílios naturais e passar embaixo mas eu não sou tão apegada a máscara porque eu sou a viciada em cílios de justiça eu sou muito assim eu quero em qualquer lugar eu não to afim de maquiar é a basezinha ou um verde cream e a máscara só, mas não sai de máscara e o meu item também é o Demaculante Bifásico ele é meu, nunca testei ele é muito bom, não é porque você faz uma mica muito trabalhada mas pra mim eu to sempre maquiado, sabe? aquele oleão, ele é bifásico e aí as pessoas até se assustam assim, ah é oleoso por causa do de água e óleo, né? mas não, ele é super sequinho então amores, foram esses 10 produtinhos eu acho que vale super a pena eu já peguei várias dicas aqui ó, do corretivo do Demaculante então gente, fica a dica pra vocês também me contem aqui nos comentários quais são aqueles produtinhos que vocês vão ver sem que não saem da DCC, né? eu quero dicas, porque eu dou dicas anota essas dicas aí que valem a pena são produtos realmente bons, né amiga? vale super a pena investir se vocês gostaram, não esqueçam do gostei se inscrever no canal e ir lá pro seu canal da Camila e ver o vídeo que a gente fez lá, que tá super legal também um bate papo, né amiga? isso, é um bate papo assim, várias dicas de amigo então corre lá e confere e é isso, né? um super bem e até o próximo vídeo bye!